A nova edição da coleção de matemática Pode Contar Comigo faz com que a aprendizagem tenha mais significado e qualidade. Na abertura das unidades, o tema é apresentado por meio de situações conhecidas do dia a dia das crianças. Essa estratégia é excelente, pois aproxima o conteúdo dos alunos e facilita o aprendizado. A coleção também é recheada de atividades motivadoras, criativas, desafiadoras e lúdicas. E temas importantes como bons hábitos, respeito ao próximo e meio ambiente ganham destaque e permeiam toda a obra. As diferentes sessões só fazem aumentar o interesse do aluno pelo saber matemático. As atividades da sessão Raciocínio Lógico trazem desafios que ajudam os alunos na solução de problemas. Já na sessão Faça Mais, o professor tem a oportunidade de retomar o assunto que foi estudado e ajudar as crianças a fixar o conhecimento. No final de cada livro, há sugestões de projetos para o professor desenvolver em sala de aula com sua turma. E ele ainda conta com um encarte especial chamado Orientações para o Professor, uma ferramenta valiosa para ele complementar seu trabalho em sala de aula e motivar seus alunos a ampliarem seu conhecimento. Todos os professores e alunos podem contar com esse novo jeito de ensinar a aprender matemática. Tchau! 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 Tchau!